Bom, hoje eu tô aqui pra falar do sétimo episódio de Meiro Kuchan, que antes de entrar de fato no assunto do vídeo, eu preciso dar um aviso rápido de uma coisa chata que aconteceu. O meu vídeo sobre o episódio 3, ele pegou direitos autorais, então eu tive que remover várias partes pra não ter nenhum problema. Tanto que dá pra notar que ele é o único vídeo curto no canal depois de muito tempo. O que é triste porque quem quiser ver esse vídeo no futuro, ele não vai fazer nenhum sentido, mas é a vida, né? E só tô avisando pra quem for acompanhar a partir de agora entender o que aconteceu, né? Mas enfim. Voltando a falar sobre o episódio 7, esse aqui comparado ao último que ele foi muito mais tenso que o de costume, esse foi mais focado em comédia, porém ele teve esses momentos tensos bem no final do episódio. E também indiretamente explicou o que aqueles fantasmas exorcistas quis dizer com 3 vezes que eles sussurraram no ouvido da Miko. Eu confesso que eu me frustrei um pouco em saber o que aquilo quis dizer. Mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo. E só lembrando que aí no card tem uma playlist com todos os episódios de Miruko-chan que eu fiz até o momento. Então caso você tenha perdido algum deles, confere lá que eu garanto pra vocês que tá muito bom mesmo, beleza? Mas bora pro que interessa e quer comentar sobre esse sétimo episódio de Miruko-chan. E ele começa dessa vez com a Yulia tomando banho e não, não vai ter piada com o FBI aqui. Porque a garota apesar da aparência ela tá no ensino médio, então ela não é uma loli. Mas não se preocupe que não teve nenhum fanservice com ela nessa parte como foi com a Miko na banheira. Na verdade, esse episódio foi igual o do Santuário que não teve nenhum fanservice praticamente. Apesar de que eu quebrei com o fantasma no ralo observando a Yulia tomando banho. Esse fantasma aí com certeza é meio taradinho, hein? E ela se prepara pra ir pra escola mais uma manhã normal, véia de papel de parede e... Pera, véia de papel de parede? Eu não esperava que ela fosse tão fanboy da véia assim. Mas após ela se arrumar já corta pra Hannah e a Miko. E depois daquela foto que a Hannah tirou no Santuário que praticamente viralizou no Instagram pegando um monte de curtidas, ela começou a gostar mais de fotografia que até comprou uma máquina de tirar fotos instantâneas. Mas o que eu tenho a impressão é que tudo que a Hannah vai fotografar vai ser só coisas bizarras que só a Miko consegue ver. E isso já fica bem óbvio quando ela tira uma foto da Miko ali mesmo onde ela tava sentada na escola. E a fotografia pega algo bizarro que passa logo atrás dela. E eu espero muito que a Hannah tire algumas fotos em casa e mostre pra Miko. Tô doido pra ver o que que tem na casa da Hannah que não deu pra notar naquele dia, mas tava muito óbvio que tava cheio de fantasmas, né? Mas nessa hora chega a Yulia que tem a ideia de que a Miko é muito mais poderosa que a véia. Então apesar dela ter tomado um sacode da Miko, ela tem muitas curiosidades sobre ela. Ela fala pra Hannah que conhece os lugares muito bonitos que dá pra tirar fotografias. Mas tudo isso é uma ideia de jirico porque a Yulia tava atraindo as duas pra um lugar cheio de fantasmas porque ela queria ver a Miko em ação. Ela ainda continua com a ideia de que a Miko é uma feiticeira jujutsu, sabe? E como agradecimento pela Yulia mostrar uns lugares bem bonitos pra tirar em foto, a Hannah abraça ela só que ela praticamente sufoca a garota nos peitos. Coitada da Yulia, com amigas assim nem precisa de inimigas. E nisso elas vão de busão pra ir direto pro lugar onde a Yulia falou, né? Que dá pra tirar boas fotos. E até o momento tava tudo muito tranquilo, até que ela leva as duas pra um túnel que ali era um pouco estranho. Porque simplesmente não dava nem pra enxergar do outro lado, que só aí já tava bem suspeito. Até que em pensamentos a Yulia revelou que levou as duas ali pra um lugar que era assombrado. Porque ela queria ver a Miko em ação, né? Como eu já disse, ela acha que ela é uma feiticeira jujutsu. Coisa que não é, ela não consegue cuidar nem de si mesma quando o assunto é os fantasmas. Mas como não tinha muito o que fazer, as três acabam avançando em direção ao túnel. E a parte engraçada nessa situação é que qualquer ação que a Miko fazia, a Yulia pensava que ela tava fazendo discretamente um exorcismo. Se a Miko jogava uma pedra é porque ela tava purificando o lugar. Se ela se apoia porque ficou meio tonta é porque ela tava fazendo um ritual de exorcismo. É, realmente a Yulia tem uma imaginação muito fértil. Mas nessa hora que elas estavam passando pelo túnel, começam a aparecer fantasmas. Tipo, muito mesmo. Provavelmente atraídos pela aura da Hannah. E nisso a Yulia inventa lá de tirar uma foto da Miko no meio do túnel mesmo, tá ligado? O que essa pose que a Miko fez no meio do túnel ali, rodeada de fantasmas e muito nervosa, deixou aquela fotografia muito bizarra, mano. Parecia que ela tava sendo, sei lá, suspensa por ele, sabe? Tinham muitos fantasmas ali mesmo, mas eles eram daqueles intermediários, sabe? Que não são os malignos e nem os pequenos que são inofensivos. Eles são aqueles que só são um pouco inconvenientes, que fica o tempo todo perguntando se a pessoa vê eles. Mas isso tava deixando a Miko doida pra ir embora dali logo, antes que aparecesse algo ainda pior. E realmente o que ela temia, parceiro, acabou acontecendo. Porque esse monstro aqui foi o fantasma maligno mais feio que apareceu até agora. O que me lembrou até o design das cartas antigas de Yu-Gi-Oh, que era um tipo cão chupando manga. Eu não sei dizer se foi uma inspiração, mas pra mim pelo menos lembrou bastante. Mas meio que ferrou legal agora, né? Porque já tava cheio de fantasmas ali e ainda apareceu um maligno. E aquele fantasma que parecia um manequim todo deformado, começou a traçar os outros fantasmas e devorar eles. Enquanto tava todo mundo ali, principalmente a Hannah, no meio do fogo cruzado, sabe? E infelizmente só a Miko vendo tudo porque a Yulia só conseguia ver os inofensivos. Então como ela só tava vendo os pequenos sumindo da frente dela do nada, Ela ficou pensando que a Miko tava exucizando eles. E mesmo com comédia nessa parte, o peso da cena tensa e se, pra mim pelo menos, não foi quebrada. Eu tava muito tenso ali assistindo essa parte. Eu não sei se foi assim com vocês, mas realmente aquela cena passou um peso grande. Mas a Miko também interpretou as coisas errado, porque ela pensou que a Yulia tava vendo aquele fantasma maligno. E só um adendo aqui, eu confesso que nessa parte a Miko me deixou meio puto. Porque porra, olha o tanto de mal entendido que isso tá acontecendo porque a Miko não conversa com a Yulia sobre esses fantasmas malignos, sabe? Já é a segunda vez que a Yulia coloca elas em perigo sem intenção nenhuma por conta disso. Porra Miko, seja inteligente e fala logo pra Yulia sobre o que que tá pegando. Gosto muito da Miko, mas essa parte dela não contar sobre o que que tá acontecendo pra Yulia, me deixa um pouco indignado, eu confesso. E nisso a Miko faz um gesto com a cabeça, dizendo pra elas caírem fora dali, mas a Yulia acaba interpretando que ela tá dizendo pra ela mandar a Yulia exorcizar aquele fantasma. Exorcizamos ter homens imundes espíritos. Mais um outro mal entendido por falta de diálogo, né? Mas confesso que eu dei muita risada nessa parte porque a Yulia ficou parecendo uma retardada tentando exorcizar aquele fantasma, sendo que não é possível, pelo menos até o momento. Só que por pura coincidência, aquele maligno acaba traçando aquele fantasma que ela tava, entre aspas, tentando exorcizar. E como ela vê ele sumindo ali da frente dela do nada, ela achou que foi ela a responsável por ter feito aquilo, sabe? Enquanto o bicho tava pegando atrás da Hannah, tipo, literalmente. E aquele fantasma que parecia um manequim todo deformado, ele tava ficando ainda mais bizarro porque ele comeu todos os fantasmas que estavam ali no túnel. Até que só sobra ele e as garotas, aí fudeu, amigo. Porque ele fica atrás da Yulia e a Miko acaba agindo por impulso e puxa ela pra longe dele. O que acabou ferrando tudo porque ele percebeu que a Miko consegue ver ele. E o maligno com certeza ia fazer alguma coisa com elas. Porém, acaba aparecendo aquelas fantasmas exorcistas pra ajudar a Miko. E ela diminui o poder dele porque dessa vez, por algum motivo, elas não exorcizaram como foi no santuário. E após ajudá-lo e a Miko, elas acabam apontando o número 1. Dando a entender que o que elas quiseram dizer lá no santuário com 3 vezes, era o número de chances que a Miko poderia pedir ajuda. Então restam somente uma, né? O que eu achei vacilo. Imagina quando a Miko zerar esse saldo e precisar de ajuda. O que será que vai acontecer? Mas felizmente, deu tudo certo por enquanto e elas vão pra casa. E a Rana tirou uma foto delas 3 que ficou muito bonita. Eu pelo menos achei. A cara que a Miko fez ficou muito engraçada. E nisso a Yulia põe essa foto de perfil. Porque basicamente ela nunca teve amigas. Pelo fato dela falar pros outros que via fantasmas, todo mundo se afastou dela porque acharam que a Yulia só tava fazendo isso pra chamar atenção, sabe? Então aquilo tem um significado muito importante pra ela. E foi fofinha essa parte depois de uma cena tão tensa. Mas nisso a Rana fala que tava com fome e elas vão pra loja de bolos. E quando a Rana come, a Yulia percebe que é a hora da Rana queima fantasmas menores. Ela até chegou a pensar que a Rana vê eles assim como a Miko, mas não. A Rana não faz ideia dos fantasmas. E a Miko dá até um bolo vermelho pra Yulia e ela interpreta aquilo como se fosse uma ameaça. Caso ela falasse alguma coisa com a Rana, mas tudo foi mal entendido de novo. E é assim que o episódio termina. E bom, eu tenho que dizer, por favor Miko, conversa com a Yulia sobre os fantasmas malignos. Olha o tanto de problemas que isso tá gerando porque elas duas não conversam sobre isso. Uma hora vai acabar dando uma merda que não vai ter jeito e não vai aparecer ninguém pra ajudar. Já que aqueles fantasmas feiticeiros Jujutsu só vão aparecer pra ajudar ela só mais uma vez. Eu quero só ver como a Miko vai gastar essa última tentativa. Eu tô achando que ela vai ser usada no final da temporada como um climax. Mas agora espera pra ver como vai ser a interação da Yulia com as duas já que ela se juntou a elas oficialmente, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta Miko Exorcista caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado. Pra não perder os próximos vídeos de Mierukuchan que eu vou fazer até o final da temporada junto com o Komi-san. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.